Olá, seja novamente bem-vindo ao TVC Channel News. No meu vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica à ideia do design, do ateísmo inteligente, que o Sapoya, o pessoal da internet deve conhecer bastante, lançou num vídeo dele recente, uma ideia de que ele, esse vídeo aqui é Inteligência e Acreditar em Deus, ele já vem fazendo há algum tempo vídeos defendendo essa relação entre crença em Deus, religiosidade e inteligência. Eu inclusive fiz um vídeo já em resposta a ele, sobre essa questão, dizendo que isso não é bem assim, mas ele continua fazendo vídeos nesse sentido. Então, ele lançou nesse, que é um dos últimos vídeos que ele publicou, essa ideia de fazer um grupo de ateísmo inteligente, em que eles vão discutir sobre essa questão de inteligência e ateísmo e tal, e que ainda iriam misturar com tolerância à religião e o ateísmo e tanto, é uma confusão, enfim. Mas eu vou me focar mais nesta questão do ateísmo inteligente, de discutir o ateísmo, como se o ateísmo, como se os ateus fossem mais inteligentes que os religiosos, ok? Então, como eu falei, eu já fiz uma crítica a um dos vídeos dele, a um dos primeiros vídeos em que ele começou a falar sobre a questão da inteligência. Essa minha crítica foi no sentido de, ele me situou ali e deu a entender que eu estava, de uma certa forma, apoiando essa ideia, que tinha compartilhado alguns artigos com ele. De fato, eu compartilhei esses artigos com ele, só que ele não colocou o contexto, né? Eu compartilhei justamente para mostrar que essa relação não existe, certo? Ou não é bem assim como ele estava falando. Então, por causa desse problema de contexto, então, você apoia, eu quero dizer para você assim, você já colocou em outro livro lá que não pode citar nomes e tal, por mim não tem problema nenhum em citar meu nome nos vídeos e tal. Só que o problema é quando você tem que citar e colocar o contexto em si, né? Então, em que contexto eu te passei aquele artigo, certo? E no vídeo eu te conheço muito bem isso, inclusive eu coloco lá no final, e nesse aqui eu vou comentar também no final desse aqui, né? Como é que poderia ser citado naquele vídeo lá, né? Aí não ia ter nenhum tipo de problema nesse sentido, certo? Mas, enfim, então já tem esse vídeo, vocês podem acessar lá. Nesse aqui eu basicamente desconstruo o artigo que ele colocou lá do Satoshi Canasal, até explicando mais ou menos quem é o Satoshi Canasal, né? Que é importante também saber um pouco sobre os autores das pesquisas e que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então eu coloquei lá falando um pouquinho quem é esse indivíduo, né? Pois muito bem, então para começar essa nova argumentação mostrando que a relação entre ateísmo, inteligência e religiosidade não é bem assim linear, tá? Eu vou colocar esse artigo aqui, que ele foi lançado na Intelligence. Muitas dessas pesquisas são lançadas nessa revista, tá? Então até tem uma questão de verificar também em outras revistas, porque às vezes tem umas políticas internas e algumas coisas assim. Enfim, é bom variar um pouco de revista, mas acontece que a grande varia nessa aqui mesmo, então eu vou falar dessa aqui mesmo, tá? O que ela queria investigar? Ela queria investigar a relação entre o capital intelectual, a religiosidade e a saúde reprodutiva de uma nação, tá? E qual foi a conclusão que esse artigo chegou? Eu achei o seguinte, aqui então tem o índice de inteligência, né? O QI da nação, né? Feito uma média e tal. Esse QI, eles viram que influencia positivamente no grau de educação e negativamente na religiosidade. Só que a educação também influencia negativamente na religiosidade. E que por fim, a educação e o QI tem relação também com a saúde geral reprodutiva, tá? Então, qual foi a consideração final dessa investigação, né? Nossos resultados confirmam que a educação, é, parcialmente, media a influência do QI, né? Na religiosidade. E que ambos, a educação e a religiosidade, parcialmente ou completamente, media a relação entre o QI e a saúde de uma nação. Ou seja, existe um fator educação também mediando essa relação entre inteligência e religiosidade. Não é uma coisa linear, não é uma relação entre inteligência e religiosidade, ou falta de religiosidade em si, certo? E isso é uma constatação do início do ano passado, do ano retrasado, no caso, né? Então, é bem recente isso aí, né? Já está mostrando um pouquinho que o negócio é um pouco mais complexo do que se observava que era, tá? E essa aqui é uma outra pesquisa. Isso aqui é a recém-saída do forno, foi publicada neste mês, tá? Em 2013, agora em janeiro, também na revista Intelligence. E o que que ela viu? Essa aqui não trata de inteligência em si. É só mesmo para mostrar um pouco da complexidade dessa relação com inteligência, tá? Ela quis verificar se a média de inteligência previz as desvantagens em geral de uma nação e o risco de mortalidade daquela nação, tá? Então, tem três modelinhos que eles colocam aqui. Então, o primeiro é isso aqui, tá? Que o índice de inteligência, né? O QI daquela nação iria influenciar diretamente vários tipos de mortalidade, a AIDS, morte infantil, enfim, né? Vários tipos de causas de mortalidade das pessoas daquela nação. Esse aqui era um modelo mais direto que eles tinham, né? Esse aqui era um outro modelinho em que esse QI iria influenciar negativamente uma série de desvantagens ou dificuldades daquela nação econômica, enfim, uma série de coisas e que essas dificuldades queriam influenciar a mortalidade, tá? E o que eles concluíram foi que o modelo é um pouco mais complexo. Ou seja, existem, sim, algumas relações entre o QI e a mortalidade, mas existem outras em que elas são mediadas por essas dificuldades da nação. Então, novamente, está mostrando aqui essa situação de risco entre QI e mortalidade na nação é mediada por essas desvantagens para algumas mortalidades, mas não para outras, tá? Sugerindo que a relação entre o QI de uma nação e o risco de mortalidade é mais complexa do que a gente tinha acreditado antes, tá? Então, eu coloquei esse artigo para mostrar o seguinte, né? Essa relação, ela é complexa, ela é complexa. Neste momento, eu vou falar mais sobre isso lá no final da conversação, mas já adiantando. Neste momento, não temos como dizer que pessoas mais inteligentes são menos religiosas, certo? Essa relação não é linear, enfim. Existem outros fatores que podem estar interferindo nisso aí, tá? Por isso eu coloquei esse artigo que aparentemente não tem uma relação, mas só para mostrar que é complexo isso aí, tá? Pois, muito bem. Outra coisa que eu quero analisar aqui é um artigo que o próprio Sapoia, e esse é um artigo que eu também compartilhei com ele, naquela conversa que a gente teve, e essa conversa eu comento sobre ela naquele meu vídeo, que eu fiz crítica inicial a ele, tá? O próprio Sapoia coloca sobre esse artigo aqui, certo? No vídeo dele. E eu vou dizer assim, ele faz uma análise bastante rasa do artigo. Bastante rasa e bem tendenciosa. Ele já fez vários vídeos mais recentes ainda, criticando essa questão de que algumas pessoas parecem fechar os olhos, e só ler o que lhe convém e tal. E ele fez uma leitura extremamente conveniente sobre esse artigo. Se você pegar o vídeo dele e assistir esse vídeo dele aqui, que eu estou colocando tudo na referência aqui embaixo do vídeo também, para assistir esse vídeo dele, você vai ver a análise que ele fez, e agora eu vou mostrar para vocês como é que é o artigo em si, tá? Então, é esse artigo, também na Intelligence, publicado em 2011, certo? Em que ele verificou a relação entre a inteligência e múltiplos domínios da crença religiosa, tá? Evidências de uma larga população nos Estados Unidos. O que isso quer dizer, né? O artigo já começa dizendo que esse link entre religiosidade e inteligência está sendo comum, e recentemente estudado, mas ele tem gerado controvérsias e levantado questões teóricas, tá? Uma das diferenças desse artigo é que ele mediu seis dimensões da religiosidade, ao invés de duas, tá? Que a grande maioria dos outros só colocavam entre as pessoas que têm uma religião mais liberal, vamos dizer, uma crença mais liberal na religião, ou uma crença mais dogmática, tá? Esse aqui não, ele colocou em seis dimensões. Já vou comentar na sequência quais foram essas três dimensões e o que elas significam, tá? Ele usou escalas específicas para isso aí, tá? E outra diferença desse artigo, desculpa, é que ele também controlou o traço de personalidade, tá? Que nas outras investigações não estavam presentes, né? E o que ele verificou? Ele verificou que a baixa inteligência está fortemente associada com altos níveis de fundamentalismo, ou fanatismo religioso, tá? Fundamentalismo, fanatismo, já vou colocar na sequência, é uma das dimensões possíveis da religião, tá? Mas é modesta, apenas uma relação modesta com outros componentes, inclusive tem um componente, que é a espiritualidade, que não tem relação nenhuma, tá? Isso não está aqui, provavelmente, no abstract, mas você pode ver nas configurações do artigo no final, tá? Quem quiser pode pegar o artigo e ler, e vai encontrar isso aí, não sei por que eles não colocaram no abstract. Mas, então, assim, é uma relação modesta. É claro que o artigo, ele vai meio que também, você é um pouco necioso, e inflar, tentar inflar esse resultado que ele achou, tá? Só que, ao todo tempo, pelo menos, a cada vez que ele infla, ele também, na sequência, diz assim, é uma relação modesta, certo? Não é uma relação realmente forte como a outra que foi entre os fundamentalistas. Então, parece que, com os fundamentalistas, essa regra vale em média. Isso parece estar estabelecido por base nesse ativo aqui. Precisa de corroborações, é claro, né? Mas não quer dizer que a religião em si, a religiosidade em si, tá? Porque a religiosidade é uma coisa muito acertada. Outra coisa é que a gente não pega um artigo e lê só o resumo dele, tá? O resumo, ele é uma... O resumo serve para você verificar se aquele artigo, geralmente, é interessante para aquilo que você está buscando. Porque, justamente, é isso. É um resumo. Ele vai resumir tanto os aspectos metodológicos como os resultados da pesquisa. Aí você consegue ver se aquilo aí vale a pena você ler ou não vale a pena você ler. Como ele está analisando essas questões da religiosidade e da inteligência, é claro que esse artigo ele deveria ler, né? Então, até porque não são tantos artigos que investigam isso. Não dá para ler todos, ou quase todos, né? Então, se ele pegar aqui para ler esse artigo, ele vai ver que o tópico 3 do artigo, ele coloca as limitações dos estudos prévios dessa relação, tá? Ele coloca, inclusive, do Kanazawa, do Lin, que é outro que também é citado bastante por aí, tá? Então, quais são as limitações principais, tá? Primeiro que eles analisaram apenas esse caráter unidimensional da religião, ou é dogmático, ou é uma coisa mais pouco flexível, tá? E não é assim que funciona. Inclusive, o Kanazawa cometeu esse equívoco, né? Esse e outros, né? Mas esse principalmente. O N é pequeno, né? Ou seja, o número de sujeitos é pequeno. Eles usaram dados também agregados, que é dados de pesquisa de outra coisa, para tentar analisar aquilo ali. Principalmente o Lin fez isso aí, tá? Então, a liberal e tal, quando a gente sabe que são seis fatores, e a gente sabe que a inteligência pode estar relacionada de forma diferente, independente desses fatores, né? Então, teria que ser analisada de uma outra perspectiva. Outra coisa é que algumas das pesquisas analisam, estudam as crenças dos jovens adultos e dos adolescentes. Só que as crenças dos jovens adultos e dos adolescentes, elas podem refletir a crença dos pais deles, e não necessariamente deles próprios. Então, isso já tem um problema metodológico aí, tá? Porque você não está realmente colhendo um tatu real, né? Outra coisa é que alguns daqueles dados de QI nacionais que foram utilizados pelo Lin foram criticados, porque disseram que não está bem basado com o resultado original, tá? Isso aqui depois tem que analisar um pouquinho melhor. E, principalmente, aquilo que eu achei o grande destaque, é que não foram analisadas outras questões, não foram controladas outras variáveis que poderiam fomentar essa relação, ou estimular, ou diminuir esse grau de relação entre inteligência e religião. Um deles é o fator de personalidade. Principalmente o fator de personalidade aberto para a experiência. É um traço de personalidade, tá? Que faz as pessoas quererem inovar, quererem ser mais criativas e tal, e, ao mesmo tempo, evitar rotinas, enfim. O que eu descobri nesse artigo aqui é que isso favorece alguns aspectos da queda religiosa, mas não outros, tá? Então, assim, existem muitos erros, muitos problemas meteorológicos em pesquisas passadas e recentes, inclusive, né? Com essa relação do QI e da inteligência. Então, isso aqui, eu acho que a pessoa que critica, que critica os outros, porque eles estão colocando uma venda nos olhos e não estão enxergando as verdades, eu acho que quem diz isso deveria, pelo menos, ler essas informações, que é justamente aquilo que ele critica, tá? Inclusive, ele fez um vídeo lá falando sobre um... que, inclusive, colocou como vídeo-resposta ao meu, né? Falando sobre um cara lá, um investidor, não sei de onde, que ele gosta de estudar os podres das questões e daí ele luta aquilo ali. Bom, isso aqui ele usa como um exemplo, um exemplo de vida, inclusive, né? E isso aqui seria lucrar com os podres, né? Então, deveria conhecer, ter conhecimento dessas questões que está no artigo que eu passei para ele, que é aberto, ou seja, não é aquele artigo que você só pode ver o abstract, você consegue ver o artigo inteiro, né? Enfim, eu vou ser bem sincero, não tenho desculpa para não ter lido isso aqui, tá? Para não ter entrado em contato com essas incongruências das outras pesquisas e parar para pensar e verificar que essa relação não é bem assim que se estabelece, tá? Então, aqui foram as seis dimensões da religiosidade que o estudo coloca, tá? Eu tenho essa aqui, contemplação, mais fundo nessa. Mais fundo nessa, não tem uma tradução muito correta para isso aqui, mas é aquela pessoa que tem um... Ela gosta de meditar, ela gosta de entrar em uma harmonia com as coisas e tal, né? É nesse sentido, é um tipo de religiosidade assim que não tem muito... Não tem divindades, não tem nada, é uma coisa mais... É... Zen, vamos dizer assim, né? Não se fica mais popular, tá? Tem a outra dimensão, que é a dimensão da espiritualidade, que a espiritualidade e religiosidade ficam muito próximos da outra, mas a espiritualidade é aquilo mais individual, ou seja, você acredita em alguma força, você acredita até sem algum Deus, mas não é um Deus da religião, não é um Deus escrito por ninguém, é uma coisa pessoal sua. Tá? Suporte religioso, que é essa tendência de... É... Colocar nas mãos de Deus as coisas, né? Então, como que... Quanto que você coloca nas mãos de Deus suas decisões, seu destino, seu futuro, enfim, né? Identificação religiosa, que é, de fato, você se identificar com uma religião, participar de um grupo religioso, frequentar a determinada igreja, enfim, essas coisas assim. Prática religiosa privada, que é quando você não vai na igreja, mas você reza em casa, tá? Então, você tem a... Você segue determinados preceitos religiosos, mas é na sua casa, você não se socializa com outra pessoa, não vai a culto, não sai o que o paradismo e tal, as coisas assim. E o fundamentalismo, né? Que seria mais aquela coisa, mais fanatismo, mais dizer que aquilo ali é a verdade absoluta e tal, e tal, né? Aquela questão assim. Então, esse artigo, ele aplicou escalas diferentes para cada uma dessas dimensões, tá? E depois foi comparando com dados de inteligência e dados de personalidade, do fator de personalidade aberto para a experiência, tá? E ele verificou o quê? Que a relação, existe uma relação forte, assim, entre menor inteligência e mais fundamentalismo religioso, tá? Mas para as outras coisas, essa relação não é forte, tá? Não é forte, e inclusive para a espiritualidade, essa relação não existe, tá? Então, a pessoa pode, não há nenhum tipo de correlação entre inteligência e espiritualidade, nem para mais, nem para menos, tá? Então, é nesse sentido aqui. Já, o clássico de personalidade, ele favorece algumas coisas, mas ele não favorece, por exemplo, fundamentalismo, porque o aberto para a experiência, ele é avesso a dogma, ele é avesso a coisas cristalizadas, enfim, daí a pessoa que tem aquele traço de personalidade, ele evita o fundamentalismo. E isso pode ter também uma relação com a questão da inteligência, então pode ser que não é só a alta inteligência que evita o fundamentalismo, pode ser que a alta inteligência mais o fator de personalidade aberto para a experiência também é alto, tá? Então, é para mostrar que as coisas são complexas, são complexas, e hoje em dia não é possível afirmar absolutamente nada com relação a isso aqui, tá? É só nesse sentido que eu quis colocar esse ativital. E daí também ele coloca lá que, é, eu quis trazer uma pesquisa da minha da Nature, tá? É uma pesquisa já antiga, de 97, mas ela diz que os cientistas ainda estão mantendo a sua fé, e ela concluiu que 4 em cada 10 cientistas ainda acreditam em Deus, e em uma vida, aliás, 4 em cada 10 cientistas não acreditam em Deus, nem em vida após a morte, mas a maioria, 6 em cada 10, ainda acreditam, e são cientistas, são elite intelectual, certo? É claro que esses dados podem ter modificado um pouco, porque é uma pesquisa antiga, só que, as pessoas aqui, naquela época, enfim, eram com o cara das pessoas inteligentes, e ainda assim, a grande maioria delas acreditava em Deus, tá? Então, tem que pensar e tem que, é, contextualizar essa relação que você vai tratar, tá? Então, assim, agora, uma coisa mais que eu só ponho mesmo, então, assim, você já fez também um outro vídeo lá em que você coloca esses artigos aqui, né, cita os artigos, e você diz que você não pode dizer quem que te enviou os artigos, porque tá tendo uma militância, tá tendo uma perseguição na internet. Eu, sinceramente, não sei perseguição nenhuma, tá? Inclusive, você pode dizer que eu te passei aqueles artigos ali, porque eu já disse isso no meu vídeo, tá? Então, se você pegar no meu vídeo, lá naquela primeira quinta que eu fiz a você, a você, e colocar em 14 minutos, em 14 minutos e meio, aproximadamente, você vai ver que eu coloco lá a nossa conversa e que eu digo que eu citei, eu coloquei para vocês os artigos, tá? Só que você tem que colocar um contexto naquilo ali, né? Então, eu te passei, você pode, você pode dizer, ó, ele tá ali, ele passou isso aqui e tal, só que tem que dizer o seguinte, tá? Ele passou isso aqui, me mostrando que, com o intuito de me mostrar que essa relação não é bem assim, mas eu vou defender que é e tal, aí você testa o seu argumento, tá? Mas contextualize a minha contribuição, no caso, tá? Pra que não fique realmente uma coisa ao vento, tá? Porque eu jamais iria apoiar, tá? Um tipo de iniciativa dessa de dizer que, é, ateus são mais inteligentes do que religiosos. Assim também, como eu não apoiaria dizer o contrário, que religiosos são mais inteligentes do que ateus, tá? Porque, não é possível você dizer isso, tá? Então, foi nesse sentido que eu te passei os ativos. Então, você pode citar, não tem nenhum tipo de militância, não tem nenhum tipo de coisa, pelo menos da minha parte, você pode ficar mais tranquilo possível, tá? O meu objetivo aqui no YouTube é ser um canal de divulgação científica da psicologia. Então, eu vou pegar no pé de quem cometeu gaps com relação à psicologia e tal, e eu descobri e eu ter fontes, eu ter conhecimento suficiente para replicar, para retrucar aquela pessoa, tá? E eu vou fazer isso, assim como já venho fazendo nos outros vídeos do meu canal, tá? Agora, o que faz com... é regir da minha identidade, tá? Então, eu não tenho... eu sei quem é essa pessoa, entendeu? Não sei, não vou me meter em confusão de outras pessoas na internet aqui, tá? Então, assim, isso para mim não me interessa, essa discussão não cabe a mim, certo? Agora, cabe a mim discutir essas questões, por exemplo, quando alguém vem dizer que ateus são mais inteligentes religiosos, aí, eu vou usar recursos da ciência psicológica para discutir essas ideias. Então, assim, não faço parte de grupo nenhum, eu tenho amigos na internet, tá? Inclusive, você é um amigo meu na internet, você pode vir conversar comigo, não estou bloqueando, não estou deixando de falar, entendeu? Por mim, se quiser chamar, participar de hangout, chamar, participar de hangout, eu vou, entendeu? Dependendo da disponibilidade, é claro, né? Então, assim, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Então, me tira dessa jogada, certo? A minha discussão com você é focada nessa questão da relação do ateísmo com a inteligência que você vem tecendo, certo? E naquele meu vídeo, nesse meu vídeo aqui, eu não gostei da forma como você foi citado, como eu fui citado, porque não estava contextualizada, mas não tem nada a ver com nenhuma outra coisa, certo? Então, é isso que eu queria esclarecer aqui, tá? Então, fazendo algumas considerações finais sobre isso que eu falei aqui, toda a relação entre X, aqui eu coloco X porque poderia ser qualquer coisa, e inteligência, é em essência polêmica, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, tem que lembrar de questões históricas, de eugenia, tá? De pessoas que defenderam a ideia de que pessoas burras, são pessoas com pouca inteligência, desculpa pelo burro, ali, não é um termo que está escrito, desculpa, tá? Mas pessoas com pouca inteligência deveriam ser esterilizadas, não poderiam gerar filhos, e tal, então, isso foi um estigma social muito grande, e daí, qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa sobre inteligência, é claro que vai receber críticas, os outros vão ver ela com outros olhos, tá? Então, vai ser polêmica, sempre uma relação com qualquer coisa com inteligência vai ser polêmica, tá? só que não é possível a gente afirmar nada hoje com base em alguma coisa que possa vir a ser verdade no futuro. Eu vou dizer pra você, é possível que sim, que no futuro a gente identifique que essa relação é mais refinada, tá? Mas que exista sim uma relação entre inteligência e outras dimensões da religião, tá? É possível, certo? Hoje, o que eu quero deixar bem claro é que hoje em dia isso não pode ser dito, por quê? Não porque é polêmico, mas porque a gente não tem base ainda pra dizer isso, certo? Então, a gente está descobrindo com aquele artigo ali de agora, de janeiro desse ano, né? Que as coisas são bem complexas, as relações entre as variáveis não são tão linearas, como a gente pensava, certo? Então, a gente precisa esclarecer isso ali, então, assim, quando a gente pensa em algo que pode vir a ser verdade, isso é só uma hipótese e não uma constatação científica, tá? E com base nessa hipótese, os estudos têm que vir pra verificar aquilo ali. Então, ateus são inteligentes, são mais inteligentes que religiosos, isso é uma hipótese, certo? Vai pesquisar, vai desenvolver pesquisa, vai estimular o desenvolvimento científico nessa área e tal, 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 pra gerar outras evidências que precisam ser combinadas e tal, analisadas, você faz uma meta-análise e tudo isso aí pra tentar concluir alguma coisa de forma mais consistente. Hoje em dia não é possível fazer isso, certo? Não é porque é polêmico, eu quero só que me entenda isso, não é porque é polêmico, é porque não dá agora pra gente dizer isso, certo? a relação entre inteligência e religião está se revelando como mais complexa do que inicialmente parecia. Isso aqui foi o que o artigo lá concluiu, não são palavras minhas. Então, dizer que qualquer coisa é importante antes de se manifestar com relação a isso, é importante entender a natureza dessa relação, sabe? ou seja, ateus são mais inteligentes, por enquanto é somente uma hipótese, nada mais do que isso. É uma hipótese. Tá? É uma hipótese que já tem algum fator mais corroborado com relação ao fundamentalismo, ao fanatismo religioso, tá? Mas ainda é só uma hipótese. Nós estamos caminhando nesse sentido que pode dar nisso aqui, nesse resultado aqui, ou pode dar em outro resultado. A gente pode descobrir que realmente a personalidade está interferindo bastante e tal, e daí é a personalidade que vai definir isso ali, certo? Ou então outras características, tá? A nutrição, tá? Ou fatores econômicos, então tem outras questões que podem estar influenciando nisso ali, certo? E mesmo se algum dia, aí também tem um negócio, mesmo que algum dia isso aqui virar uma constelação científica, esse resultado vai ser sempre em média, ou seja, a gente vai ter que se pronunciar sempre assim, em média, ateus são mais inteligentes que religiosos. Isso não é por ser politicamente correto, é isso que eu tenho que deixar lá entrar, não é por ser bonitinho, não é por ser amiguinho de todo mundo, é por ser cientista, é por ser cientista. A gente sempre está trabalhando com médias, certo? Isso significa que vão haver ateus, aqui eu coloco a palavra burro, mas é para incentivar, é para demonstrar mesmo, é para achar mesmo isso aí, vão haver ateus burros e religiosos inteligentes, certo? Aí você só está falando em média, isso se por acaso vira a ser comprovado isso ali, tá? No momento não é possível nem dizer isso, certo? E por que que eu estou falando isso aí? Porque no seu vídeo você coloca isso aqui, entende? É isso que está, é isso que pegou, entendeu? É isso que pegou, porque você afirma, você faz uma afirmação, os ateus são mais inteligentes que os religiosos, seja porque nas palavras católicas nas aulas, né? Ateus são inteligentes, né? Então, você realmente está divulgando isso aqui, né? Não é da cabeça, da minha cabeça, é da cabeça de mais ninguém que está te criticando, isso aqui é um fato que está registrado nos seus vídeos, certo? E é por isso que você está, pelo menos de mim, é por isso que você está recebendo crítica, não é por nenhuma outra coisa, entendeu? Eu quero que isso fique bem claro, quero que isso fique bem claro, tá? E eu tinha começado no meu canal aqui um programa chamado Fica Dinta, que até não deu muito certo, que ia ser diário, mas aí deu uma confusão, e tal, acabei abandonando, tá? Mas eu vou te dar uma dica, né? Assim, fazer polêmica simplesmente pela polêmica não é estimular o pensar, como você coloca várias vezes no seu vídeo, é provar que você não deu o suficiente, certo? E eu tenho que dizer isso, porque é assim, não dá, assim, são tipos de de colocações que não são possíveis de serem feitas, certo? E você está fazendo, e você não está lendo o suficiente, porque você não leu os livros metabológicos das outras pesquisas, tá? Você não, você está vendo só o resumo e tal, você está pegando revistas, artigos que são tendenciosos, como o Bistatóxico Canazawa, o Dolin, tá? Então, assim, talvez não se esteja criticando nos outros algumas características que são presentes em você também, certo? Então, pare para ressentir um pouco sobre isso aqui, tá? Isso é uma dica mesmo, não é um, né? Pare para ressentir um pouco isso aí, nessa postura e tal, e principalmente, pare de dizer que você não pode falar isso ali, porque é politicamente incorreto. Eu sou o primeiro a defender coisas politicamente incorretas, certo? Então, não tem nenhum problema com isso, certo? O problema é quando você diz coisas que não estão corretas, não é porque são politicamente, não estão corretas, informações equivocadas, aí isso é um problema. Independente de ser politicamente correto ou não correto, cientificamente está equivocado, certo? Então, eu preciso me manifestar em que fica nisso aí, certo? Então, como eu falei antes, não tenho nada a ver com briga de outras dimensões, de outras, de outras, é, outras questões, entre pessoas aqui, eu não estou aqui para, 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 para criticar opiniões, para ficar dando, para também dando opinião, certo? vocês já sabem que tem coisas que eu não respondo, coisas pessoais que eu não respondo, quando estou em hangout e tal, o meu objetivo nesse canal é ser realmente, trazer realmente as questões da psicologia, porque eu acho, eu acho, para mim, que isso é uma carência na internet, isso é uma carência, enfim, em várias esferas da sociedade, né? Então, eu posso contribuir com isso, então, eu não sei de nada, igual eu falei, RG para mim é identidade, você está entendendo? Então, eu não sei nem quem é necessário dessa pessoa, não conheço esse indivíduo, certo? Então, eu não tenho nenhuma relação com isso aí, não faço parte de grupo nenhum, certo? Nenhum grupo de um mal, nenhum grupo de não sei o que lá, entendeu? Não tenho nenhuma liderança disso ali, certo? Não sou líder, nem sou liderado por ninguém naquela internet, eu tenho contatos com as pessoas, certo? E contatos para discutir ideias e tal, então, eu queria esclarecer essas questões, não estou querendo tulir ninguém, eu acho que, aquele negócio lá que você colocou, as coisas de Sofia lá, eu vou para essa linha da psicologia revolucionista, eu sei muito bem o que é você dizer coisas contra todo o resto, tá? Então, toda a minha formação e tal, tem uma briga muito forte com questões de psicanálise, de sócio histórica e tal, justamente por ter essa visão evolucionista, ter essa visão de psicologia baseada em evidência e tal, né? Então, eu sei o que é afrontar muitos pensamentos, muitos paradigmas equivocados da sociedade e específicos da psicologia, certo? Só que, quando a gente vai, a gente quer encontrar essa briga, tá? que a gente se desgasse e tal, mas é interessante, tem pessoas que, eu acho interessante isso aí, mas a gente tem que estar embasado cientificamente naquilo ali, ou pelo menos filosoficamente, a gente tem que ter uma base, uma base para comprar essa briga, certo? E nesse caso específico aqui, dessa briga que você está comprando, eu vou ser sincero com você, você não tem base para dizer isso, tá? Eu apresentei outras razões para isso, naquele meu outro vídeo eu também coloco outras razões. Então, é nesse sentido que a minha crítica a esse seu pensamento, como eu falei, podemos conversar, podemos participar de handouts, não tem nenhum problema com você, mas esse seu pensamento vai se continuar, eu vou continuar criticando, porque realmente é a missão desse meu canal fazer isso, tá? Esse patrulhamento não ideológico, não das opiniões da patrulhamento, daquilo que não condiz com a psicologia, certo? Então, era isso, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo aqui, esse é o meu canal, TVC Cana News, meu e-mail, meu blog, tá? Se quiserem e se inscrevam, se não quiserem, também não precisam, tá? E até o próximo vídeo. Muito, novamente, muito obrigado e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, enfim, sejam felizes. Tchau.